Ele falava que a Dilma foi empichada por causa de pedalada e o Bolsonaro não cai por causa de uma motocicleta. Aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motocicleta. O que ele faz com aquilo ali? Tem gente que tem mais preparo, estudo e sabe o que foi pedalada fiscal e pedalada da Dilma. A gente fica rindo, né? Falar até parece, né? Agora, você tem que pensar na pessoa mais simples, que não entende o que foi pedalada da Dilma. E aí, de repente, ouve o Lula e fala assim, não quer dizer que a Dilma caiu por causa de pedalada? Você pode montar a história, remontar a história. Quando a Dilma começou a ser acusada de pedalada, ela passou a andar de bicicleta na Alvorada. E a imprensa colocava assim, Dilma pedalando na Alvorada, Dilma pedalando na Alvorada. Aí, isso daí é uma jogada de marketing que eles têm, que é justamente para as pessoas pensarem, ah, então a pedalada é isso daqui, a Dilma pedalando. E agora ele solta essa da pedalada com a motocicleta, que é para pensar que foi um golpe realmente, entendeu? Eu entendi a metáfora que ele fez e eu achei ela bem engraçada do ponto de vista comunicacional. Achei safado, assim. Quando ele fez, eu falei, nossa, que cara safado, que malandro ele é. Ele inventou uma figura de linguagem misturada aí com metáfora. Ele fez uma construção bizarra de uma comparação, sabe? imprópria, uma coisa muito estranha. Mas agora eu entendi, se houver essa perspectiva que você está falando.